CAPÍTULO 274 RAZOÁVEL Vocês já ouviram falar de uma erva chamada Apogeu escarlate. Quando essa erva é misturado com a fruta serpente, ela produz um veneno incolor e insípido. Depois de consumi-la, as veias gradualmente entopem, travando o progresso do cultivo. No entanto, o próprio veneno é indetectável. Disse Nihili. Com as palavras de Nihili, o coração de Gulã tremeu e ela trocou olhares com Gubei. Os sintomas que Nihili tinha acabado de descrever eram exatamente o que ela sentia. Gubei instantaneamente agarrou os ombros de Nihili e perguntou. Este tipo de veneno é curável. Você não tem que ser tão ansioso. Sua irmã foi envenenada por muito mais tempo do que apenas um ou dois dias. Você não tem que ser tão ansioso neste exato momento. Antes de eu vir aqui, achei que ela sofria de uma doença comum que eu poderia facilmente manipular. Mas agora que eu vi sua situação, estou certo de que ela foi mal envenenada. Nihili murmurou. Nihili? O coração de Gubei foi aceso com esperança quando ele olhou para Nihili e disse. Contanto que você possa curar a minha irmã, não importa o que você queira de mim, eu vou concordar com tudo. Gulã era a única pessoal que ele tinha, os pais de Gubei tinham morrido cedo. Embora as próprias crianças fossem descendentes diretos com talento extraordinário, Gulã tinha perdido as qualificações para se tornar a sucessora do clã por causa de sua paralisia. A menos que o cultivo de Gubei de repente subisse, ele também não seria qualificado como o sucessor. Mas, aos olhos dos outros, Gubei tinha sido sempre um bom para nada. No entanto, Gubei sempre trabalhou muito duro em direção ao seu cultivo e seu talento não era inferior à sua irmã. Eu só estou aqui por causa da missão e a recompensa ainda deve ser de mil pedras espirituais. Nihili levemente sorriu quando olhou para Gubei e continuou. O que eu estou tentando dizer é que, é seguro este lugar. Se alguém está ciente do fato de que eu possa curar sua irmã, não teria que encontrar outro método para usar contra ela. Senhor, você não tem que se preocupar. Gulã naturalmente havia compreendido Nihili. Então ela continuou. Depois dessa experiência, eu já estou bem ciente de que, mesmo dentro da nossa família, há pessoas que estão atrás de nossas vidas. Se o Senhor pode me curar do veneno, vamos esconder tudo sobre o assunto. Enquanto o mundo exterior está agitado, eu vou continuar sendo uma pessoa com deficiência. Embora Nihili fosse apenas um jovem, ainda mais jovem do que Gubei, como médico, não era inadequado para ela dirigir a ele como Senhor. Ao ouvir as palavras de Gulã, Nihili acenou com a cabeça. Gulã realmente era uma pessoa naturalmente inteligente. O veneno dentro de seu corpo tem sido injetado há pelo menos três anos. Se eu fosse dar-lhe medicamentos pesados, eu tenho medo de que suas veias não serão capazes de lidar com eles. Vou escrever outra receita em primeiro lugar. Uma vez que o veneno dentro do seu corpo foi diminuído, então vamos conduzir o tratamento completo. Disse Nihili. Ele pegou um pedaço de papel e uma caneta do seu anel interespacial, anotou uma receita e entregou para Gubei. Gubei deu uma olhada para a prescrição e imediatamente segurou como se fosse um tesouro inestimável. Eu vou pegar essas ervas. Desde que Gulã estava doente há tanto tempo, é claro que haveria uma farmácia em suas casas com todos os tipos de ervas. Gubei imediatamente foi e pegou as ervas. Lupial perguntou a Nihili com uma voz suave. Nihili, como você está confiante sobre isso? Desde que eu já sei a causa de sua doença, é claro que estou 100% confiante. Disse Nihili quando ele levantou a cabeça e sorriu para Gulã. Gulã parecia ter uns 18 ou 19 anos de idade. Se ela não tivesse estado doente durante tantos anos e seu rosto não estivesse pálido, ela teria sido definitivamente uma beleza. No entanto, Nihili só a via com olhos de admiração, desprovido de quaisquer outras intenções. Obrigado, senhor, por me salvar. Quando Gulã falou, sua voz não era nem rápido ou lento, fazendo com que os ouvintes se sentir como se uma brisa fresca te veia explodido perto. Ela era uma menina quieta. Você está sendo muito educada, senhorita. É natural ser honesto, quando confiado por alguém. Nihili disse enquanto ele levemente sorria. Gulã balançou a cabeça enquanto ela se sentava de um modo silencioso. Gulã ponderou por um breve momento antes de encontrar um tópico para falar. Eu me pergunto, de onde o senhor veio? Do mundo minúsculos. Disse Nihili. Oh! Então você é do mundo minúsculos. A voz de Gulã fez uma pausa enquanto ela continuou. Quando eu era jovem, eu tinha um professor que também era do mundo minúsculos. O coração de Nihili ligeiramente tremeu quando ele perguntou. Eu me pergunto, qual é o nome desse seu professor? Meu professor nunca revelou seu verdadeiro nome e apareceu e desapareceu como ele desejava. Eu também não tenho ideia de onde ele está agora. Ele poderia reaparecer a qualquer momento. Gulã amargamente sorriu quando ela balançou a cabeça. Esse meu professor não apareceu por cinco anos. Caso contrário, eu não teria me encontrado nesta situação. Eu só sei que o meu professor tinha um cultivo muito elevado, de tal forma que até mesmo um especialista cinco estrelas do reino marcial ancestral não poderia igualar-se como um adversário. Galdemus, Carralho, o cara era um VDD monstro. Nihili perguntou quem o professor de Gulã poderia ter sido. Ele era alguém que tinha se originado do mundo pequeno e possuía força surpreendente, assim Nihili estava cheio de curiosidade em relação a ele. No entanto, uma vez que mesmo Gulã não sabe o nome dele, então não havia nada que Nihili pudesse fazer sobre isso. Enquanto Nihili e Gulã estavam conversando, Gubei rapidamente correu com uma tigela de ervas. Este é o medicamento que eu preparei. Irmã experimente. Gubei passou a tigela com a bebida para Gulã. Gulã balançou a cabeça quando ela recebeu a tigela de Gubei, baixou a cabeça e começou a beber. Ela tinha um semblante tão calmo que sua expressão permanecia tão pálida como sempre, mesmo quando ela bebeu o remédio. Depois de consumir o remédio, Gulã franziu ligeiramente as sobrancelhas por um breve momento e fechou os olhos enquanto ela procurou mudanças no seu reino da alma. Gubei olhou para Gulã ansiosamente. Mesmo Lupial tinha os olhos fixos nela. Apenas Nihili parecia ser extremamente confiante. Depois de um breve momento, Gulã abriu os olhos, olhou para Nihili e disse. Este medicamento pode realmente aliviar o veneno no meu corpo. Eu já posso sentir vestígios de mudanças nas minhas veias. Muito obrigado pela ajuda. Ela não pôde evitar a expressão emocionada em seu rosto. Ela nunca imaginou que este medicamento entraria em vigor tão rapidamente. Que bom que ele pode ajudar a senhorita Gulã com a sua doença. Nihili levemente sorriu quando ele balançou a cabeça. Senhorita Gulã, você deve seguir esta receita por um mês. Depois disso, eu vou mudá-lo para outra receita. Posso garantir que a senhorita vai se livrar de sua doença. Gubei ficou extremamente animado. Ele nunca imaginou que a medicina de Nihili iria realmente funcionar. Mas, enquanto ele pudesse curar a doença de sua irmã, ele estaria disposto a sacrificar qualquer coisa. Nihili, esta é a recompensa para a cura de minha irmã. Se você precisar de alguma ajuda no futuro, não hesite em dizer qualquer palavra. Contanto que eu seja capaz de realizá-la, eu vou. Gubei afagou-se no peito enquanto falava e passou um anel interespacial preenchido com pedras espirituais até Nihili. Nihili deu ao conteúdo do anel uma verificação rápida. Havia cerca de 1500 pedras espirituais dentro. Gubei era realmente rico. Gubei e sua irmã eram descendentes diretos do clãngulo. Mesmo que eles não estivessem na linha de sucessão, o número de pedras espirituais que eles tinham obtido a partir da família também era inimaginável para as pessoas comuns. No entanto, mil pedras espirituais deveriam ser tudo que Gubei tinha. Afinal de contas, pedras espirituais eram extremamente raras, para não mencionar o fato de que Gubei também exigiu uma grande quantidade de seu próprio cultivo. Nihili tirou 500 pedras espirituais a partir do anel interespacial e devolveu o anel e seu conteúdo restantes para Gubei. Em seu anúncio de trabalho, você disse que a recompensa era apenas mil pedras espirituais. Eu ainda não curei completamente a doença da sua irmã, por isso vou começar por tomar 500. Vamos esperar até que eu tenha curado a doença de sua irmã, então vocês podem me dar o resto. Gubei recebeu o anel interespacial e olhou para Nihili com os olhos gratos. Não havia nenhuma maneira que ele poderia pagar o favor de Nihili. Nihili, Lupial, a partir de agora, vocês são meus irmãos. Gubei olhou para Nihili e Lupial quando ele disse em um tom sério. Droga, isso significa que até agora, você nunca viu-nos como irmãos. Lupial não podia deixar de soar fora de indignação enquanto ele estava ao lado. Eu não quis dizer isso dessa maneira. Gubei imediatamente acenou com a mão, quando ele explicou. Enquanto ela observava os três jovens, Gulan não poderia deixar de mostrar um traço de um sorriso em seu rosto. Tinha sido um longo tempo desde que ela tinha sido tão feliz. Ela sempre pensou que sua doença era incurável, então ela gradualmente selou seu coração. Isto é, até hoje. Por fim, ela podia ver um rastro de luz em sua vida. Gubei, cuida de sua irmã. Vamos ir em frente e tomar a nossa licença. No futuro, esteja ciente de suas refeições. Nihili disse com um tom de suas palavras. Um frio de repente correu através do coração de Gubei quando ele balançou a cabeça. Eu entendo. Alguém tinha sido capaz de envenenar a comida de Gulan sem ser apanhado e havia uma grande chance de que o culpado era alguém próximo a eles. Nihili e Lupeau lançaram suas despedidas para Gubei e Gulan antes de sair. Gulan assistiu Nihili e Lupeau sair, em seguida, olhou para Gubei e perguntou. Irmão mais novo, como você conheceu os dois? Eles são meus colegas, os dois gênios com raízes espirituais celestiais. Especialmente Nihili, ele tem uma raiz espiritual celestial oito estrelas. Gubei continuou. Nós chegamos a nos conhecer recentemente, mas eu nunca imaginei que Nihili seria tão capaz e soubesse medicina. Os médicos de antes não podiam sequer diagnosticar a doença da irmã, mas ele só deu uma olhada e sabia a causa. Ele é, na verdade, formidável. Uma raiz espiritual celestial oito estrelas. Os olhos de Gulan brilharam com uma luz peculiar. Ela nunca pensou que o talento de Nihili seria a uma altura tão assustadora. Para ter tal compreensão no conhecimento médico e tal talento surpreendente, o quão alto ele iria chegar no futuro. Enquanto caminhavam, Lupial perguntou por curiosidade. Nihili, eles ofereceram-lhe tantas pedras espirituais, então por que você não aceitou? Um senhor ama a riqueza, mas ele deve ser razoável. Gubei tem uma relação tão profunda com a sua irmã que essas pedras espirituais são, provavelmente, toda a sua fortuna. Quinhentas pedras espirituais já são suficientes para nós, por agora, por isso não há necessidade de tomar todas as suas pedras espirituais. Nihili levemente sorriu. Anteriormente, ele havia tomado cinco pedras espirituais de Gubei, porque ele não queria Gubei gastando todo o seu tempo se sentindo em dívida. Desta vez, Nihili não tomou todas as pedras espirituais de Gubei porque ele queria construir um bom relacionamento com ele. Gubei e sua irmã iriam ser especialistas poderosos no futuro, portanto, construir um bom relacionamento agora foi definitivamente mais valioso do que as pedras espirituais. Oh! Lupial havia vagamente compreendido. Ele podia sentir que Gubei e Gulã eram pessoas honestas e sinceras. Se eles tivessem efetivamente tomado todas as suas pedras espirituais, teria sido um pouco demais. Coisas como pedras espirituais são extremamente raras a ponto de que um estudante raiz espiritual celestial só poderia recolher cinco pedras espirituais por mês. No entanto, Nihili só foi dar uma olhada nas doenças de alguém e ele acabou ganhando quinhentas pedras espirituais. Essas quinhentas pedras espirituais serão suficientes para usar por um longo período de tempo durante o seu cultivo.